O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Neste 23 de julho, quarta-feira, foi a vez do Vicariato Sul receber a réplica da Cruz Peregrina e do ícone de Nossa Senhora. Após a oração do terço na Praça do Lido, com a réplica dos símbolos, os jovens louvaram encaminhada por Copacabana. Foi neste bairro que há um ano aconteceram os atos centrais da JMJ Rio 2013. Muito bom porque a gente vê que mesmo depois de um ano, as pessoas ainda estão motivadas, os jovens, e mesmo os que não são jovens na idade, mas no coração, todos juntos aqui, revivendo esse momento e prontos para o próximo. Ao fim da caminhada, os jovens lotaram a paróquia de Nossa Senhora de Copacabana como há quase um ano atrás nas catequesas. Dom Nelson Francelino, bispo da Diocese de Valença, presidiu a Santa Missa, expressando a alegria de celebrar este primeiro ano pós-Jornada Mundial da Juventude na Diocese, onde a ele foi revelada a vocação do sacerdócio. Eu creio que depois de um ano que tivemos a visita do Papa Francisco aqui, nessa orla maravilhosa de Copacabana, semeando tantas coisas boas que chegaram ao coração de nossa juventude, celebrar esse primeiro aniversário, justamente recordar o que de fato ficou em nós. Eu creio que ficou muita coisa boa essa caminhada, essa celebração. Esse terço rezado na Praça do Lido mostra que o Papa Francisco atingiu nosso terreno, que graças a Deus essa juventude carioca preparou com tanto carinho. E ainda há de ver muitos frutos dessa jornada. Concelebraram a Santa Missa os padres das paróquias pertencentes ao Vicariato Sul e o vigário episcopal, o padre Henrique de Egues. Todos os corações batendo como um só, em louvor e agradecimento. Música